As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crete, gente que coopera, cresce. Em virtude das fortes chuvas ocorridas nesta semana, a Secretaria de Educação do município suspendeu o transporte escolar. Segundo a secretária, as fortes chuvas danificaram as estradas do interior do município, impossibilitando o transporte. Um outro agravante da situação é que um dos ônibus utilizados para o transporte escolar está com problemas mecânicos. A Secretaria de Educação afirma ainda que a manutenção dos veículos escolares está se tornando cada vez mais difícil pela precariedade de repasses de recursos oriundos do Estado. Há pelo menos dois meses, o Estado não envia os repasses para a Secretaria. O transporte deve ser normalizado na próxima semana.